Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta com o Minuto Mágico na Lógica, agora com a parte de cálculos. Vamos ver como é que você faz um cálculo mais rápido numa prova de concurso. Esses cálculos aqui são cálculos rápidos, que às vezes caem em concurso sim. Vamos ver? Olha só. Agora a dica 28, a parte de cálculos. Como é que eu faria 9.000 dividido por 75? Lembre-se que esse coringa aqui, 25, ele sempre me ajuda. E o que é 75 em relação a 25? 3 vezes 25. O que eu posso fazer aqui? Há dois zeros no final, isso aqui representa o meu 100. 100 dividido por 25, 100 dividido por 25 me dá 4. 90 dividido por 3, 30. 30 vezes 4, 120. Só fazer 3 vezes 4, 12, com zero do lado, 120. E assim, um cálculo mais rápido, usando o Minuto Mágico na Lógica para vocês. Ok? Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho